Música Fala aí pessoal, começando mais um vídeo Aqui na Ipão, olha o tanto de moto aí pessoal Hehehe Os caras são mais loucos dando grau no meio da cidade Música 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 Os bichos sem noção aí, ó. O que é isso? Tá jogando a morta mesmo! Toma, mãe. Nossa senhora. Você aí sabe. Pai, esse negócio é de doido, entendeu? Ela é ótimo. Pode acelerar. Ela fala que ela subiu. É, subiu. Beleza. Ah, esse é o Micho Beast. Olha, cadê o Gabriel? Esse é o Lancer o nome dele. Se chama Lancer. Esse cara é sem... Ai, rapaz. Esse cara é o maluco do mundo desse daqui. Que rolezinho aí, pessoal, ó. Natalzão. Ó. Jogando a morta. Os caras não conseguem andar de boa, velho. Os caras não conseguem andar de boa, velho. Os caras piquem até o louco mesmo. Dan, né, bom. Certo. É que os vídeos são pancados aí pra vocês, né? Todo mundo aí no grau. Caralho. 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 eita ah where's my look oh you laughed oh you laughed is that a girl Esse cara tá tão viciado que vai ter curva, moço. E aí, Zé, pessoal, esse rolezinho aí, galera aí, ó. Calma aí, eu tenho que gravar o cara lá em cima. Olha o dois lá no grau. Olha o rapaz. Ah, 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 grau. Tchau, tchau, tchau. Eu subi lá em cima. 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 Eu subi lá em cima.